Olá pessoal, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, segunda-feira, começando a semana e terminando o mês, terminando o mês e automaticamente o ano de 2020, o ano que marcou a nossa geração, não é verdade? Vamos lá, sejam bem-vindos, mais uma live, hoje eu vou abordar com vocês o primeiro crime anunciado pela lei de abuso de autoridade, vamos começar os tipos incriminadores, o primeiro tipo penal trabalhado pela lei 13.869 de 2019, sejam muito bem-vindos, é o projeto Estúdio com o Autor da Editora Just Pódio, eu estou trabalhando com vocês este livro aqui, Abuso de Autoridade, escrito em parceria com o meu colega Rogério Greco, você já sabe que eu estou acompanhando a ordem das ideias que estão neste livro, vou seguir até o final, depois que eu acabo a live, ela fica gravada aqui no IGTV e logo em seguida vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Então se você não conseguiu assistir alguma live, vai lá no meu canal do YouTube, estão todas salvas, se você entende importante assistir novamente, alguma coisa não ficou clara, eu preciso assistir novamente, vai lá no meu canal do YouTube, aliás, eu gostaria de vê-lo inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, aciona o sininho para você ser comunicado de novas inclusões de vídeos. Deixa eu falar o seguinte, aproveitar que vocês estão entrando, hoje à noite teremos uma live muito legal com a Ruth, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e hoje à noite, 7 horas da noite, eu e a Ruth vamos discutir um tema que está aqui dentro, ó, a carteirada como infração penal configuradora de abuso de autoridade, então não se esqueça, 7 horas da noite, hoje nós temos um encontro para discutirmos carteirada, carteirada, tá bom? Não se esqueçam. Eu acho que eu já dei os recados suficientes, eu vou fazer como sempre faço, vou desativar os comentários para que não trave aqui a nossa imagem, para que os comentários não atrapalhem a exposição do assunto, tá bom? Então eu vou pedir licença, vou pedir licença, aqui ó, a Ruth já, a Ruth já se manifestou aqui, olha só, a Ruth já se manifestou, aguardamos vocês, pronto. Então a Ruth está presente, Ruth, nós vamos discutir algo que tem tudo a ver com o tema da minha live com eles hoje, que é abuso de autoridade, com você eu vou recortar a carteirada e nós vamos verticalizar o assunto. Então vamos lá, pessoal, vou pedir para vocês licença, desativei os comentários, pronto. Como eu anunciei no começo desta live, eu começo a parte especial da lei de abuso de autoridade, dos crimes e das penas, artigos nono e seguintes. No meu livro, edição 2020, essa da capa roxa, deixa eu até fazer um alerta antes que vocês me perguntem, alguns já me perguntaram. Esse livro está esgotado, tá? Esse livro está esgotado, vai sair a terceira edição em breve. A capa da terceira edição, inclusive, será rosa. Rosa não, amarela. Acho que é amarela, amarela. Não lembro agora a cor da capa, são tantas que eu não lembro, mas amarela, acredito que seja um amarelo. Se seja amarelo, é parecido com esse aqui, ó, parecido com esse aqui, tá? Bom, então tá pra sair a terceira edição, esta edição está esgotada, fiquem atentos para a terceira edição, edição 2021. Na edição 2020, eu vou começar a trabalhar o artigo nono e está na página 65, na página 65, eu começo o primeiro crime da lei de abuso de autoridade. Vamos ler o artigo nono. O artigo nono pune o seguinte, caput, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Aí o parágrafo único diz que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou deixar de definir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Este é o crime que eu quero estudar com vocês no comecinho da nossa live. Vamos por hora, vamos por hora prestar atenção no artigo nono caput. Vamos concentrar atenção no artigo nono caput. O artigo nono caput pune, repito, decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena de 1 a 4 anos e multa. Apenas sendo de 1 a 4 anos e multa, eu já percebo que se trata de uma infração de médio potencial ofensivo. Não admite as medidas despenalizadoras da lei 9099-95, salvo a suspensão condicional do processo. Cabe suspensão condicional do processo. A pena mínima é igual a 1 ano. A pena mínima não superior a 1 ano admite o artigo 89 da lei 9099-95. Sim. Mas só essa medida despenalizadoras. As demais não admite. Esse crime sequer é competência do G-Crim. Tá bom? Rogério, você falou que a pena é de 1 a 4 anos. Admite o acordo de não persecução penal? Admite. Admite o acordo de não persecução penal. Instrumento de justiça consensuada previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Agora, olha só. O artigo 9, quando pune decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, está, na verdade, punindo o quê? Eu explico a uma conduta com mais riqueza de detalhes na página 66 do livro, edição da capa roxa, segunda edição. Eu aqui, eu começo a discutir com vocês se a expressão decretar medida de privação da liberdade significa que o legislador mirou somente a pessoa do juiz. Só o juiz pode praticar o crime do artigo 9 caput. Será? Eu provoco o leitor a pensar sobre o assunto. O legislador, quando ele coloca o núcleo decretar medida de privação da liberdade, esse núcleo restringe o sujeito ativo, só pode figurar como sujeito ativo o juiz, a autoridade judiciária? Na página 66, eu digo que existe divergência. Eu até cito Ivan Marques e Gabriela Marques, os dois, no livro da RT, lecionam que somente o juiz pode praticar o crime do artigo 9 caput. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Só a autoridade judiciária na visão de Ivan Marques e Gabriela Marques. Eu e o Rogério Greco ousamos discordar. Nós entendemos que a expressão decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais tem um sentido amplo. O espectro é maior. O núcleo decretar não abrange somente aquele comportamento do juiz. O núcleo decretar para nós tem um sentido muito mais amplo, tem um sentido de determinar, decidir, ordenar, não se restringindo a autoridade judiciária. Então, por exemplo, o delegado de polícia pode praticar este crime. Uma autoridade militar pode praticar este crime. O promotor de justiça pode praticar este crime. Então, vejam que o sujeito ativo do artigo 9 caput não é somente a autoridade judiciária. Aliás, se quisesse o legislador restringir a autoridade judiciária, teria o legislador feito o que fez no parágrafo único do artigo 9. No parágrafo único do artigo 9, ele é expresso, ele diz, incorre na mesma pena de um a quatro anos a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão, deixar de substituir a preventiva por medida cautelar, deixar de deferir, eliminar. Aqui sim, artigo 9, parágrafo único, aqui sim, somente a autoridade judiciária pode figurar como sujeito ativo. Ficou fácil? Um outro detalhe relacionado ao artigo 9 caput, antes de eu explorar o parágrafo único, diz respeito a medidas de privação da liberdade. O artigo 9 caput puni, decretar medida de privação da liberdade. O que eu entendo por medida de privação da liberdade? A nossa tendência é ficar fissurado somente na prisão pena. Somente na prisão pena. Ou na prisão provisória penal. A nossa tendência é pensar nas prisões processuais penais. Cuidado. Na página 66, eu e Rogério Greco concluímos o seguinte. Medida de privação da liberdade são todas aquelas penais e extra-penais, penais e extra-penais, que imponham qualquer limitação ao direito de liberdade das pessoas que só podem ser levadas a efeito nas hipóteses legais. Rogério, então por exemplo, uma prisão civil, uma prisão civil decretada sem observar as hipóteses legais configura abuso de autoridade? Sim. Prisão civil? Sim. Sem dúvida alguma. Tá bom? Prisão disciplinar. Nós sabemos que lei de 2019 aboliu a prisão disciplinar para as polícias militares e os membros, agentes, integrantes dos corpos de bombeiros militares. Mas não aboliu a prisão disciplinar para as forças armadas. A decretação de uma prisão disciplinar para as forças armadas, integrantes das forças armadas, fora das hipóteses legais, configura abuso de autoridade. Artigo 9º caput. Artigo 9º caput. Vejam como eu não posso restringir o sujeito ativo ao juiz. Tenho que abranger outras autoridades, inclusive as militares. Tá bom? Pessoal, se o artigo 9º caput pune decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, eu peço muita atenção de vocês a um julgamento que está em curso no STF. O STF está julgando a constitucionalidade da prisão temporária, da lei de prisão temporária. Já temos alguns votos. Ministra Carmen Lúcia já votou, ministro Gilmar Mendes já votou. E os ministros, por hora, estão reconhecendo que a lei de prisão temporária é constitucional, mas começaram a debater os requisitos e as hipóteses de cabimento da prisão temporária. Isso vai interferir na lei de abuso de autoridade. Os ministros vão decidir o que eu preciso observar para decretar a prisão temporária de um cidadão. Eventual prisão temporária que desconsiderar esse julgamento do Supremo pode configurar abuso de autoridade. Deixa eu abrir um parênteses. Mas vocês que estão já acompanhando o RSC Online, esse curso que eu estou inaugurando, é um curso que logo, logo eu vou anunciar para a que veio. Eu vou trabalhar com vocês no RSC Online. Penal, processo penal, legislação penal especial e criminologia. Qualquer concurso que você vai prestar aqui, penal, processo penal, legislação penal e criminologia, eu vou te dar absolutamente mastigadas essas matérias por meio de aulas e livros. Eu vou combinar aulas e livros. Vai ser bem legal. Mas eu já estou lançando no RSC Online o segundo curso também gratuito. Fiquem espertos que essa semana eu vou explicar como é que você faz a sua inscrição no segundo curso gratuito. E o segundo curso gratuito será sobre a atualização de jurisprudência. Eu vou estudar com vocês a jurisprudência do STF e do STJ no ano de 2020 em matéria penal, processual penal e legislação extravagante. E a quarta aula, serão quatro aulas, e a quarta aula será dedicada ao estudo dos julgamentos que começaram em 2020 e terminarão em 2021. Nessa quarta aula eu vou explorar essa sessão de julgamento, eu vou explorar esse julgamento que começou em 2020 e vai acabar em 2021, onde o STF discute a constitucionalidade da lei de prisão temporária, tá bom? Então fiquem espertos, segundo curso gratuito do RSC Online, logo, logo eu divulgo pra vocês como fazer a inscrição, como ter acesso às aulas e como ter acesso aos materiais, tá joia? Bom, então fique atento à prisão temporária. Depois que o Supremo julgar, eu acho que ele vai julgar constitucional a lei de prisão temporária, ele vai estabelecer parâmetros. Esses parâmetros vão ter que ser observados pelo magistrado, sob pena de incorrer na lei de abuso de autoridade. Um outro assunto que eu chamo a atenção, ainda relacionado ao artigo 9º capo, diz respeito à execução provisória da pena. Espera um pouquinho, Rogério. Como assim execução provisória da pena? Nós sabemos que o STF proibiu nas ADCs 43, 44 e 54 a execução provisória da pena. Então, qualquer juiz que determinar a execução provisória de uma pena poderá estar incorrendo no artigo 9º caput do nosso código. O juiz não pode mais obrigar alguém a começar a cumprir a pena provisoriamente. Até o trânsito em julgado, o magistrado só pode trabalhar com as prisões provisórias que nós conhecemos, notadamente a preventiva. Não existe mais a possibilidade de prisão, de execução provisória no processo penal. Salvo no júri. No júri, o pacote anticrime acrescentou ao artigo 492 do CPP a possibilidade de o juiz determinar a execução provisória da pena quando o homicida é condenado a 15 anos ou mais pelo tribunal do júri. Então, vejam, cuidado. Rogério, o artigo 9º caput te pune como abuso de autoridade e decretar medida privativa de verdade fora das hipóteses legais. Nós já sabemos que o Supremo proíbe execução penal provisória, proibindo as ADCs 43, 44 e 54. Então, o juiz que determina a execução provisória pode incorrer na lei de abuso de autoridade. Cuidado quando essa execução provisória for determinada no âmbito do tribunal do júri. No tribunal do júri pode. No tribunal do júri pode. Tem previsão legal. O artigo 492, inciso 1, letra E do Código de Processo Penal e tem amparo no Supremo. O Supremo também concorda com isso. A maioria do Supremo já decidiu que a execução provisória do júri tem cabimento, sim. Por quê? Porque a execução provisória da pena no júri tem cabimento. Porque o júri é norteado pelo princípio da soberania dos veredictos. A soberania dos veredictos seria um autorizador mais do que suficiente para a execução penal provisória nos crimes dolosos contra a vida. Tá bom? Então, eu estou praticamente encerrando o artigo 9º caput. Quero ir para o artigo 9º parágrafo único. O que nós já aprendemos no artigo 9º caput? Aprendemos que o núcleo decretar para uma corrente restringe o sujeito ativo à autoridade judiciária. Uma segunda corrente que eu concordo entende que o núcleo decretar deve ser tomado no seu sentido amplo, não abrangendo somente a autoridade judiciária, mas outras autoridades. Medida de privação da liberdade não é somente prisão penal definitiva ou provisória. Não, também prisão extra penal. A prisão civil, a prisão disciplinar, ainda cabível nas forças armadas. A autoridade do exército, da aeronáutica ou da marinha que determinar a prisão disciplinar de um agente ou a autoridade das forças armadas, fora das hipóteses legais, pode incorrer em abuso de autoridade. Artigo 9º caput. E eu alertei um julgamento que está em curso no STF envolvendo a prisão temporária. Cuidado com o STF, está estudando os requisitos e as hipóteses legais dessa clausura, dessa clausura extrema. E, por fim, o artigo 9º caput e a questão da execução provisória da pena, que em regra está proibida a execução provisória da pena, salvo no tribunal do júri, por conta do princípio da soberania dos vereditos. Tá ok? Fizemos rapidamente uma revisão do que estudamos no artigo 9º caput e vamos para o artigo 9º parágrafo único. O artigo 9º parágrafo único, aqui sim, pune o juiz, pune o juiz, a autoridade judiciária, juiz, desembargador, ministro, que dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, deixar de substituir a prisão preventiva por cautelar ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou deixar de deferir, eliminar ou ordem de habeas corpus também quando manifestamente cabível. Pessoal, o artigo 9º parágrafo único, eu trabalho, deixa eu ver a página pra falar pra vocês, deixa eu ver onde que eu começo a analisar, tá aqui ó, página 86. Então, da página 65 à página 86, eu trabalho o artigo 9º caput. Na página 86, eu começo a trabalhar o artigo 9º parágrafo único. Então, a primeira hipótese caracterizadora de abuso de autoridade do artigo 9º parágrafo único é exatamente aquela em que o juiz, percebendo que a prisão é ilegal, aqui ó, percebendo que a prisão é ilegal, deixa de relaxá-lo. Se o juiz percebe que a prisão é ilegal, tem que relaxar. Agora, olha o que diz o artigo 9º parágrafo único, inciso 1. Só configura abuso de autoridade quando o juiz deixa de relaxar prisão manifestamente ilegal. Prisão claramente ilegal. E eu vou te dar um exemplo muito comum no dia a dia que retrata uma prisão claramente ilegal e que tem que ser relaxada. Tem que ser relaxada. Olha só o caso. Vamos imaginar um crime de concussão. Concussão. No crime de concussão, o funcionário público exige vantagem indevida valendo-se do metus publici potestatis, né? Valendo-se do temor que gera o seu cargo público. Então, o funcionário público exige, para si ou para a outra, indevida vantagem. Indevida vantagem. Olha que interessante. Vamos imaginar que um fiscal, fiscal do IBAMA, fiscal de um órgão público ambiental, fiscal do IBAMA vai até uma propriedade e percebe um dano ambiental. e ele diz, escuta, ou você me dá cem mil reais ou eu vou embargar tudo aqui, ó. Eu vou embargar tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Exige. Exige cem mil reais. Ele não solicitou, ele exigiu. Estou falando de concussão. O particular, constrangido, fala, tá bom, eu te dou cem mil. Pode ser semana que vem? Tá bom. Semana que vem eu volto. Eu venho buscar o meu cem mil. Se você não me pagar cem mil, eu vou tacar tanta infração aqui que você vai perder sua propriedade. Vou destruir aqui de multas, de infrações, notificações. O que o particular faz? O particular procura a polícia e a polícia prepara, entre aspas, o flagrante. Fica lá esperando, depois de uma semana, o funcionário público chegar pra buscar o cem mil. E quando ele aparece pra buscar o cem mil, ao colocar as mãos na mala com dinheiro, a polícia prende em, entre aspas, flagrante. Pessoal, essa prisão, em, abre aspas, flagrante, é manifestamente ilegal. Por que, Rogério, manifestamente ilegal? Porque, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, a pessoa só pode ser presa em flagrante se estiver cometendo o crime, ou acabou de cometer o crime. Ou então é perseguida logo após cometer o crime. Ou encontrada logo depois, em situação que faça presumir ser autora da infração. Artigo 302, incisos 1, 2, 3 e 4. No nosso exemplo, o fiscal foi preso não cometendo o crime. O crime ele cometeu faz uma semana. Ele não acabou de cometer o crime. Ele acabou. Ele cometeu o crime faz uma semana, quando ele exigiu a vantagem devida. Ele não foi perseguido logo depois de exigir. Não foi encontrado logo depois de exigir. Eu não tenho situação flagrancial. Não existe aqui flagrante. Por quê? Porque o crime se consuma com a indevida exigência. A obtenção da vantagem na concussão é mero exaurimento. Exaurimento não comporta flagrante. Salvo se o agente foi perseguido logo após a exigência. Salvo se ele foi encontrado logo depois. E eu não tenho nada disso no meu exemplo. Então, quando eles prendem em, abre aspas, flagrante, esse servidor, o juiz ao se deparar com essa prisão, o juiz percebendo que não está presente o 302, inciso 1. Ele não está no local do crime cometendo. Percebendo que não está presente o 302, inciso 2. Ele não está no local do crime tendo acabado de cometer. Percebendo que não está presente o 302, inciso 3 do CPP, perseguido logo após. E percebendo que não está presente o 302, inciso 4, encontrado logo depois. Não está presente qualquer inciso do artigo 302 do CPP. Esse juiz tem que relaxar a prisão. É uma prisão manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Tem que relaxar. Se não relaxar, pode acabar cometendo o abuso de autoridade. Claro, tem que estar presente aquele dolo do artigo 1º, parágrafo 1º, que nós já estudamos na primeira aula. Entenderam? O inciso 2, artigo 9º, parágrafo único, inciso 2, considera também abuso de autoridade deixar o juiz de substituir a preventiva por medida cautelar ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabíveis. Eu quero comparar a prisão preventiva com medida cautelar. Nós estudamos isso no primeiro curso do RSC Online. Foi a nossa terceira aula. Eu falei pra vocês e repito. Eu não decreto a prisão preventiva quando possível medida cautelar diversa. A prisão preventiva é a derradeira trincheira, é a última raça. Se o juiz, analisando o caso concreto, percebe que a cautelar diversa da preventiva é suficiente para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, futura aplicação da pena, este juiz deve fazer o quê? Deve preferir a medida cautelar. A prisão preventiva é a derradeira trincheira, é a última raça. Se o juiz desconsidera essa ordem, se o juiz percebe que é manifestamente cabível, claramente cabível uma medida cautelar. Mesmo assim, ele prefere a preventiva, ele pode estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Pode estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Você fecha, papai. Aquela também, ó. O pessoal tá aqui na jardinagem e o barulho tá estourando aqui. Vamos lá. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Acho que tá. Deixa eu ver. Tá. Obrigado, filha. Então, vejam. Compreenderam isso? Joia? Então, o artigo 9º, parágrafo único, inciso 2, ele manda o juiz ficar atento. Juiz não saia por aí decretando preventiva quando cabível cautelar diversa. Se a cautelar diversa mostra-se suficiente, prefira a cautelar diversa. A prisão preventiva aparece como excesso. E, por fim, o inciso 3, considera abuso de autoridade, a autoridade judiciária que deixar de deferir, eliminar em habeas corpus, que deixar de deferir, eliminar ou conceder habeas corpus quando manifestamente cabível. Mesma coisa, né? O juiz percebe que é cabível eliminar em habeas corpus. Percebe que a ordem de habeas corpus é perfeitamente cabível. E ele deixa de conceder... Houve uma... Deixa eu voltar aqui. Eu sei que deu uma travada. Eu vou repetir. Então, no inciso 3, o juiz deixa de conceder a ordem, deixa de conceder a ordem, quando manifestamente cabível. Esse juiz, se agiu com o dolo do artigo 1º, o parágrafo 1º, responde por abuso de autoridade. Pessoal, deixa eu só... Deixa eu abrir a porta aqui. Peraí só um pouquinho. Deixa eu abrir a porta aqui. Conexão começou a falhar, porque eu comecei a fechar tudo aqui. Peraí, deixa eu lá. Eu vou ativar os comentários. Deixa eu ativar os comentários, porque eu vou fazer uma observação final e eu gostaria de saber se vocês entenderam aqui. Antes de eu fazer a observação final, eu ativei os comentários. Deixa eu ver aqui. Me digam se vocês compreenderam direitinho. Me deem o feedback de vocês para eu poder fazer o último alerta alerta sobre o artigo 9º, parágrafo único. Deixa eu ver aqui. Então, compreenderam? Deu certo? Deu certo. Então, olha. O último alerta é o seguinte. Preste atenção no último alerta. Eu vou, inclusive, explorar com vocês no próximo curso do RSC Online, que eu inauguro essa semana, o próximo curso, que vai ser gratuito. O próximo curso, eu vou explicar melhor o que eu vou falar agora. Eu só vou adiantar para vocês. Só vou adiantar. Aqui o pessoal perguntando qual seria a solução no caso do funcionário público lá e a concussão. Era a polícia comparecer no dia que ele foi buscar o dinheiro munida de um mandado de prisão preventiva. Obviamente, né? Então a polícia tinha que ser inteligente ali. O que a polícia tinha que fazer? Ah, ele combinou de buscar o dinheiro na sua fazenda daqui uma semana? Eu estarei lá, munido de uma prisão preventiva. Pronto. Acaba o problema. Pessoal, antes de prosseguir, antes de eu falar a última observação, eu vou até estudar isso com vocês no próximo curso do RSC Online. Vejam só. O STJ, a terceira sessão do STJ, uniformizou o entendimento quanto ao uso irracional e desvirtuado do habeas corpus, hein? Não raras vezes, o que o advogado faz? O advogado recorre da sentença condenatória, faz pedidos na apelação e percebendo o que demora a apelação, ele ingressa com o habeas corpus, buscando por meio do habeas corpus aquilo que ele pede no recurso. O STJ já falou, não, não vou julgar este habeas corpus que está sendo desvirtuado. Eu não vou deixar de julgar o habeas corpus quando houver um constrangimento direto à liberdade de ir, vir e ficar. Perfeito. Mas, mas, olha só, se você está usando o habeas corpus como substitutivo do seu recurso, onde você faz o mesmo pedido que faz o habeas corpus num recurso que está pendente de julgamento, eu não vou conhecer do habeas corpus. Olha que interessante. Então, cuidado com isso. A terceira sessão do STJ decidiu nesse sentido e eu vou explorar isso com vocês no próximo curso gratuito do RSC Online. Tá joia? Tranquilo? Eu vou anunciar esse curso gratuito em breve, muito em breve. Tá bom? Eu peço desculpas, começou a fazer um barulho terrível aqui por conta do jardineiro, peço mil desculpas. Esta live eu vou salvar, ela vai ficar aqui no IGTV e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira eu vou estudar com vocês o artigo 10. Na próxima, deixa eu até pegar aqui para vocês já irem se preparando, o artigo 10 que trata da condução coercitiva. Então, na próxima segunda-feira, artigo 10, vamos trabalhar o crime da condução coercitiva. E não se esqueçam, hoje à noite, sete horas da noite, eu e a Ruth vamos debater a carteirada, o crime configurador de abuso de autoridade, carteirada. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima live. Abraço.